No começo só havia os mods, e depois se vieram as Isos. Com tamanha bênção, era certeza que também viriam maldições. Surgindo assim, os quatro cavaleiros do apocalipse dos mods. Lucas começou uma jornada em Dragon Ball GT, onde junto com seus amigos, derrotaram diversos vilões. No final, tudo isso era uma obra de seu buzzer. Um terrível monstro de Isos cagadas. Lucas fez Goran recuperar seu poder, Ubi mostrar do que é capaz, e até de surgir uma nova fusão. Com seus poderes combinados, estariam prontos para enfrentar seu buzzer? Querido, finalmente me encontrou! Demorou quantos episódios para conseguir finalmente achar a minha pessoa? Mas agora que está aqui, acha mesmo que pode me enfrentar numa peleja? Acha que tem o que é necessário para esmagar o de minha rata? Se prepare! Muito bem pessoal, é chegada a hora da gente finalmente enfrentar o seu buzzer. E gente, a gente não pode perder tempo com nada que possa acontecer. Vamos usar logo o nosso poder máximo. Goku, preparado? Kaioken! Agora a gente está ápido para enfrentar o seu buzzer. Com o nosso golpe mais forte que foi usado no vídeo passado. O golpe do dragão. Capaz de derrotar até mesmo o Omega Xiong. Então, por que não o seu buzzer, não é mesmo? Ih, quanto de dano? Nossa, que dano insignificante, meu Deus! É capaz do calcão não... Ufa, a gente conseguiu desviar. Boa! Boa, Goku! É assim que se faz. Mano, que orgulho do Goku, cara. Ele está indo muito bem contra o seu buzzer. Mas a gente tem que tomar cuidado ao mesmo tempo. Ih, lá vem um raio grande. É, não deu. A gente tem quanto de vida ainda? É, vai ser difícil. Vamos tentar bolar a autoestratégia. Se não deu certo a gente usar... Se não deu certo a gente usar o calcão, Talvez a fusão seja a solução. Vamos lá, Goku. Manda ver. Dessa vez vamos de metamoro mesmo, que no vídeo passado a gente usou o Vedito. Nesse aqui, vamos usar o Godito mesmo, que talvez ele dê conta. Todos os nossos poderes que podem ser usados, a gente vai usar. Vamos lá. Com calma. Ele está chegando perto. Ih, vai! Não, não chegou perto nada. Eu vacilei bonito agora, cara. Mano, o Cell Bulls é um cavalheiro do apocalipse, cara. A gente não pode tomar tanto mole assim com ele. Nossa, quanto dano, cara. Meu Deus! O cara é o Red Potar ambulante, cara. Calma. Vai. Beleza! Dano na... Dano direto. Ele está só encarando a gente. Opa! Tomou de novo. Já é a nossa primeira barra de vida. Vai, Godito. Isso, Godito. Assim que se faz. Não deixa esse cara... Não deixa esse cara bater em você. Eu não queria poder usar o Kaioken com o... Com o Godito, mas acho que não vai dar jeito, não, cara. Por enquanto, só o Goku consegue usar o Kaioken mesmo. O Godito ainda... Isso, Godito. Assim que se faz. Não é que nem o Vedito, porque o Vedito tem After Mass Strike. O Godito é só White Sense. Então ele só desvia uma vez. Enquanto o Vedito desviaria várias e várias vezes de até não ter mais chance. Agora eu sei porque as pessoas gostam de jogar com o Godito. Ele é muito apelão. Mas acho que não é bastante. Ele está só moldando para a gente o caminho. Meu Deus. Não! É. Acabou para o... Para o amiguinho Godito. Vamos lá. Gohan. Dá um jeito nisso, Gohan. É, o Gohan... Acho que hoje não é o dia dele, porque o cara nem veio com roupa de batalha. O cara veio com aquele terninhozinho ridículo que ele tem no GT. Beleza. Continua assim, Gohan. Você está dando conta. Calma. Muita calma nessa hora, gente. O Cell Boozer, ele pode fazer o dia inteiro mudar com apenas um estalar de dedos. Vamos tomar cuidado. Dá tempo? Isso, dá tempo! É, não deu tempo. Esse que é o medo do Kamehameha. Tem que ficar carregando. Tá, tudo bem. A gente consegue ainda. Calma. Muita calma nessa hora. Todos os guerreiros têm que usar o máximo dos seus poderes para conseguir derrotar o Cell Boozer. Nossa. Meu Deus. Vamos lá, Gotenks, Tranks. É com vocês. Boa, Gotenks. O que é que se faz? Vamos lá. Se prepara para fusão. Isso não aconteceu no GT. Mas nesse mundo aqui vai acontecer. O grande Gotenks adulto vai dar um jeito em você. Assim que se faz, Gotenks. Assim que se faz. Cada dano é muito bom contra o Cell Boozer. Não, mas a gente não pode vacilar ainda, pessoal. Não pode vacilar. Com tudo, gente. Merda. É, não deu tempo. Vamos lá, gente. Com tudo. Tá bom. Cada dano é importante. Vamos com tudo, gente. O Gotenks... Ele não vai vacilar aqui. Ele vai com tudo que ele tem. Vamos lá, clã. Boa, Gotenks. Não acabou ainda. Vamos lá, Gotenks. Burning. Come, erra, me erra. Gotenks, muito bom. Mas o Gotenks conseguiu. Queridos, eu enjoei de brincar com vocês. Agora finalmente vou usar a minha forma final. Ai, como eu tô louca. Isso era óbvio. Era muito óbvio. O Cell Boozer, ele escondi uma transformação por trás disso, cara. A gente teve que juntar toda a galera pra dar um jeito nele. E ele tá... Boa, Gotenks. É assim que faz. Nada. Nada de dano. Absolutamente... Bem, a gente consegue dar um pequeno dano, mas... Ele não consegue sofrer com nada. Com a pena de um golpe. Com a pena de um golpe, Gotenks perdeu. Vamos lá, Ubi. Você é o melhor de todos. Vai lá, Ubi. Ubi, não! Vai, Pan. Você consegue. Ele abissava energia também. Não. Meu Deus. Ele matou todo mundo. Cell Boozer, você vai pagar por tudo isso. Agora mesmo. Não importa o que você faça. Eu não vou te perdoar. Mas, minha... Mano, é incrível. Não importa o quanto eu tenha ficado mais forte. Ele continua mais de mais. Ficando mais forte de volta. Vai, você consegue. Isso. Mano, é muito poder, cara. Eu tenho que me matar pra conseguir desviar de um golpe dele. Cara, eu tô me sentindo muito fraco assim, cara. Não importa o quanto eu tente, eu não consigo dominar o Super Saiyajin. Mano, o Cell Boozer vai me derrotar assim, cara. Mano, não importa o que eu faça. Ele não dá um jeito. Vai. Eu já consigo desviar bem dele. Mas não é o bastante. Mano, ele tá se mostrando cada vez mais forte. Não! Ah, não. É o poder máximo do Cell Boozer. Não sei se eu dou conta. Não! Cara, querido. Você pensava realmente que conseguiria derrotar a mim, Cell Boozer, um dos quatro cavaleiros do apocalipse? Você sabe muito bem, meu querido. que o que é ruim, como modos cagados e isos bizarras, eu estaria sempre no topo. Você acha mesmo que conseguiria? Você é tolo! Igual aquele Angel Gohan. Eu vi o Gohan nunca teria perdido sem você ter a ajuda dele. Entendeu, amigo? Ele é apenas um tolo em acreditar em você. Escuta aqui. O Angel Gohan, ele não é um tolo. Ele me deu... Não! Ele deu esperança pra todos nós de que um dia a gente vai ficar livre das jisas cagadas. Tá entendendo? Eu vou usar todo o meu poder pra derrotar você. Então se prepara. Eu também consigo usar o Super Sadin. Eu sei que eu consigo. Vamos lá! Agora! Com o Super Sadin em mãos, eu sei que eu consigo derrotar você. Você não merece existir porque você é apenas uma anomalia. Uma coisa que nunca deveria ter existido. Não importa o dano que você me dá. Eu vou devolver em dobro. Tá entendendo? Em dobro. Isso é pelo Angel Gohan. E por tudo que ele fez pra gente. Ele morreu pra conseguir fazer com que mods como você não existissem mais. Tá entendendo? Então eu não vou fazer a vontade dele sem vão. Você vai pagar, seu buzer. Você vai pagar por tudo que você fez. E principalmente pagar por insultar o Angel Gohan. Aquele que lutou por todos nós. Por isos melhores. Sem mods, com anomalias. Tá entendendo? Você continua se fortalecendo. Mas eu vou me fortalecer em dobro contra você. Agora eu vou usar todo o meu poder pra terminar com você. De uma vez por todas. Com toda a minha energia Super Sadin. Eu vou focar nessa bazuca. Atacar! Vamos lá! Com tudo que eu tenho! Seu buzer, parece que finalmente você está nas minhas mãos de agora. E eu com todo o poder que eu tenho finalmente depois que eu ajudo os meus amigos. E também que eu ajudo o Angel Gohan. Finalmente posso banir você daqui. Morra! Finalmente eu consegui. Beijo o Gohan. Obrigado. E aí 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 E aí